Boa tarde meninas, aqui é Larissa Silva do Ateliê Belabana e hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo dessa tiara Essa tiarinha meninas, eu vi ela no grupo, no face, aí resolvi fazer e amei, né? Como a gente tá procurando uns modelinhos pra usar aí no carnaval, nas festas, né? E devido a crise, muitas pessoas até deixam de comprar porque não querem tiaras temáticas Essa daqui é uma boa sugestão, né? Pra vocês oferecerem pra suas clientes, né? Aí a criança usa, né? Nas festas de carnaval e depois fica no dia a dia Então, pra fazer essa tiara, eu botei o nome dela de tiara fofa São dois pedaços de fita de gorgurão número 9, a de 38 milímetros Dois pedaços de 20 centímetros cada E dois pedaços de 10 centímetros da mesma fita de gorgurão número 9 Pra fazer os spikes, que esse laço vem com os spikes Uma tiara encapada, essa daqui eu já dei uma adiantada, né? Uma tiara Um aplique, um aplique Tesoura, linha, agulha, isqueiro pra selar e pistola de cola quente Então, vamos lá Aqui você pega o pedaço de 20 centímetros Dobra no meio Marca É bem fácil, meninas, essa tiara E alinhava Dá seis pontos Seis pontos Aqui você vem, você puxa Aí pega o spike Dobra no meio, ó E alinhava também, na mesma linha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pontinhos também E aqui, ó A gente enrola pra arrematar, né? Ajeita aqui embaixo pro spike Ficar direitinho E arremata E arremata É Você também pode fazer Com fita de setinho Nesse tanto eu vou dizer a vocês direitinho como é Aí aqui tá o lacinho, ó Assim Aí a gente vem aqui, ó Do ladinho da tiara Coloca um pouquinho de cola quente Aí vem e ajeita aqui Mede direitinho O lugar Pra ficar igualzinho Tá? Ó Fica bem igualzinho Pega uma fita número dois Pra acabamento Essa fita que eu tô usando É da Sanding Número nove Como eu não tenho A número dois Dessa daqui Eu vou usar essa daqui Que é da Progresso Que é um pouco parecida Porta Queima Pinguinho de cola Novamente Aí aqui, ó Você ajeita Pra o lacinho ficar Em pé Tá vendo, meninas? Ó Aí aqui Eu tenho esses apliques aqui Que eu fiz até o vídeo É Dizendo Como a gente consegue Ter apliques, né De um preço bom E são bonitos Essa aqui mesmo Aí eu vou pegar Eu tirei de uma Xuxinha Que eu comprei Num 1,99 Aí aqui, ó Um aplique Aí, meninas Aí tá pronto A nossa tiarinha fofa Muito linda Gasta pouco material Né Uma boa opção Pra nossos clientes Agora pra O carnaval Volta às aulas E sim Uma dica Pra vocês Eu coloco Spray de cabelo Pra ficar durinho Tá aqui Você ajeita Pra quando for Secando Ela ficar No formatinho Então é isso aí, meninas É Se inscrevam no meu canal Né Deixem seu like Né Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Né Pra ajudar o Canal a crescer Tá Mais uma vez Muito obrigada E uma boa tarde Pra vocês Beijo